1, 2, 1, 2, 3, vai! Aica não deixou eu me mover Fiquei ali paralisado Sem saber o que fazer Agora é tarde Como eu fui bobo em vacilar Mas não vou mais deixar passar Aquilo que eu quiser fazer Ainda é cedo Pra uma outra chance aparecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer Eu tive a chance Só que eu tinha que fazer Era ir lá Me apresentar Nada demais Era tão fácil de fazer Eu tive medo E agora eu sei Que é melhor se arrepender Do que se fez Do que não ter tido A coragem de fazer Agora é tarde Como eu fui bobo em vacilar Mas não vou mais deixar passar Aquilo que eu quiser fazer Ainda é cedo Pra uma outra chance aparecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer Agora é cedo Pra uma outra chance aparecer Agora é tarde Como eu fui bobo em vacilar Mas não vou mais deixar passar Aquilo que eu quiser fazer Ainda é cedo Pra uma outra chance aparecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer De tudo pra ela acontecer E dessa vez eu vou fazer de tudo pra ela acontecer